Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Foi revelado que Ali Alibraim, um dos nomes mais famosos da Turquia, tem necessitado misteriosamente de proteção estreita nos últimos dias. Embora essa mudança repentina do famoso ator tenha deixado seus fãs e o mundo das revistas em dúvida, detalhes sobre o motivo começaram a surgir. O facto de Ali Alibraim ser constantemente visto sob vigilância parece indicar uma mudança repentina na sua vida privada. Alega-se que o famoso ator tomou tal decisão para aumentar sua segurança devido à sua crescente popularidade e agenda de trabalho lotada. Ao dar este passo, Ali Alibraim não só garante a sua própria segurança, mas também pretende permitir-lhe concentrar-se mais e gerir o seu trabalho de forma mais eficiente dentro da sua agenda lotada. O guarda-costas muitas vezes assume funções como garantir a segurança de celebridades, pessoas de destaque e figuras públicas, protegendo-as de perigos potenciais e regulando suas interações com os fãs. Esta escolha de Ali Alibraim é considerada um passo bastante compreensível tendo em conta a sua crescente fama e intensidade nos seus projetos. Embora Ali Alibraim não tenha comentado este novo regulamento, começou a mostrar um perfil mais cuidadoso e protegido nos eventos e locais públicos que frequenta com o seu guarda-costas próximo. Essas medidas de segurança do famoso ator são consideradas uma situação que reflete a ascensão da sua carreira e o aumento de sua popularidade. A decisão de acompanhar o famoso ator causou uma grande onda de especulações no mundo das revistas e redes sociais. Embora se espera que os detalhes desta mudança na vida privada de Ali Alibraim, que os seus fãs e os meios de comunicação aguardam ansiosamente, surjam com o tempo, os meios de comunicação social também observam com grande interesse como o famoso ator irá gerir a sua crescente atenção. Tchau!